A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 253 novos casos da dengue no Paraná. Não houve morte neste último período, mas o Estado segue orientando a população para os cuidados com a doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o dia 28 de julho, Paraná contabiliza 36 mil notificações. São mais de 4.200 diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da doença. No total, 92% dos municípios paranaenses já apresentaram notificações da dengue que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Das 399 cidades, 252 possuem casos confirmados. Nós fizemos um trabalho muito grande de capacitação em todas as regiões de saúde, mas principalmente na Macrolesse, para trabalhar a elaboração de planos de contingência. É o preparo para o enfrentamento de uma epidemia. E no período do calor, piora ainda. E não há outra alternativa, a não ser o combate, a limpeza, cuidar das ruas, cuidar do que está ao redor da sua casa.